e aí pessoal do youtube aqui é mais uma trilha fazer aqui com a minha esposa agora vamos descendo para baixo da montanha porque está a começar a querer chover e vamos que vamos já está chovendo vão se inscrevendo já no meu canal compartilhando deixando o like se gostam se gostaram vamos que vamos vou mostrar aqui um lago bem bonito bem grande top 10 como vocês vêem a água por todo o lado aqui ó aqui na montanha é só água e vamos que vamos a água brota por todo o lado aqui a água passa aqui para o meio do campo vocês veem desde o meio do campo brota lá de cima vem aqui para o meio do campo passa tem chovido muito aqui está tudo encharcado e vamos uma trilha bem bonita também aqui no meio da mata não me engano não é um cuco mel venenoso sabe que era os tempos mostrava-vos aqui um pouco o riacho sim vou mostrar aqui o riacho tem que acordar a câmara que já está a querer começar a chover é isso já Está chovendo, como vocês vêm imenso Mas agora está de chuva amor Como é que a gente vai voltar nessa chuva? Vai rápido Estou molhando todo pessoal Vou ter que ir Onde? Cainha quer me tirar uma foto E Vamos Espero que gostem Opa Neste videocito Eu como gosto de ir por todo o lado que é esquisito Bem Interessante também Opa Deixem o seu like Compartilhem Se inscrevam no canal Comentem Comentem o que acharam do vídeo Se gostaram Se não gostaram Comentem E Já sabem todos os sábados Há Vídeo novo No canal Júpiter Júpiter Por isso estou convidados A todos os sábados A fazer as minhas aventuras E E Vamos mostrar mais um pouco Vamos ver O lago é grande Até o próximo sábado Fui Até o próximo sábado